O que é que sobe a ladeira do Cucuzinho? E a coisa mais linda que se vê é o Ilê Aie O mais belo dos velos, quem? Sou eu, sou eu Mas tá me perto de um sócio de lugar Eu sou o meu Não me pegue não, não, não E deixa a vontade de sair Não me pegue não, não, não E deixa a vontade de ler Deixa eu curtir e ler Pois a verdade é verdade Como é que é? Deixa eu curtir e ler Deixa eu cuidar e verdade Quem não curte não sabe melhor O que está me tendo É tanta felicidade Que é a eu que está sendo De ver que um ano de glória São dezoito dias Nessa linda trajetória Nunca falava a Bahia E a minha história vai dizer Não me pegue não, não, não E deixa a vontade Pois a gente não me pegue não, não, não E deixa a vontade Deixa eu curtir e ler Deixa eu cuidar e verdade Como é que é? Eu sou o curso de ler O chame da liberdade É tão empilotizante, né não? O swing da safona A minha beleza beira A minha força que muda Vai falar seu charme, vai Para o meu ver E mostrar que você é A minha beleza beira A minha beleza beira Que é aquela dizer Não me pegue não, não, não E deixa a vontade Oi, me deixa a vontade Diz aí Não me pegue não, não, não E deixa a vontade Deixa eu curtir e ler Deixa eu cuidar e verdade Deixa eu cuidar e verdade Deixa eu cuidar e verdade Essa é a batida do samba reggae Essa batu de carnaval Que temendo zunzuzum Ele está se preparando Pra subir o corozinho Quem não aguenta chora De tanta emoção Eu sempre fiz o prazer De criar essa perfeição Que eu quero esquecer Não me pegue não, não, não E deixa a vontade Oi, me diz aí Não me pegue não, não, não E deixa a vontade Deixa eu curtir e ler Deixa eu cuidar e verdade Deixa eu cuidar e verdade Deixa eu cuidar e verdade Quem é que sabe a nossa vida Que latisse o curso E a coisa mais linda que se vê É o meu 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 Mas velhos, velhos Que sou eu, sou eu Bata no peito, mas só um chintinha Eu sou eu Oi, bata, bata, bata no peito Mas só um chintinha Eu sou eu Bata, bata, bata no peito Mas só um chintinha Eu sou eu FILE!